Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo pra você. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É Sporting contra o Ajax. Estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. É uma pilha de ansiedade que deve estar correndo entre os jogadores e comissões técnicas. Mas é necessário focar nos três pontos. Está na tela, olha como o Sporting começa o jogo. O time está armado no 5-2-3. Todo mundo lá atrás protegendo a casinha, Caio? Não necessariamente, Villani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa pro ataque, pra bola chegar com qualidade lá na frente. E surpreendeu o adversário. Recupera a defesa numa boa. David Neres entregou a paçoca no lance. Zufedal. Reopção no biolo. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. Recebe João Mário. Pode fazer pra desempatar. Vai bem o goleiro. Defende. O time ganha esse escanteio. Cobrou na área. É pênalti. Pode colocar na marca fatal. É pra passar a frente. Tem que fazer. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era pra cartão, Villani. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no ar. Bateu. Defendeu. Ele pega o pênalti. Dá pra levantar na área. Quase, quase ele faz o pênalti. Que carrinho foi esse? David Neres. O Ajax busca espaço. Tocando a bola de pé em pé. Chega a marcação numa boa. Paulinho. Palinha. O Ajax vai pra cima. Intercepta e mata o ataque. Tira o goleiro. Joga a sério. É dada a vantagem. Continua com o Sporting. A vantagem não acontece. Então, o árbitro apita a falta. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Bola bem enfiada. Bola bem enfiada. Para no goleiro. Olha só o rebote. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Apita o árbitro. É falta. Afasta o cruzamento. Lanzeira perigoso. Tira. Sem falta. Vem, desce o Ajax no ataque. Pediu, recebeu o Tadit. Frio. Desarma dentro da área. Paulinho. Entrada forte de carrinho. Árbitro da falta. Cartão amarelo caiu. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Enfiou. Bola rápida. Vai conduzindo pro ataque. Recupera a posse. Paulinho. Posse de bola do Bajax. Bola retomada. David Neres. Olha só. Pra fazer. Gol. Pra desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Nesse lance aí foi quase uma tabelinha de pelada. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso. Só tirando do goleiro. Paulinho. E entregou de presente. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Ergue o braço o árbitro. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. David Neres. Olha isso. Olha o gol. Bate na defesa. Uma parede. Mais uma vez. Vem o bloqueio. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? Olha, Vilani. Não dá pra criticar o cara que fez gol no finalzinho. E deu a vantagem pro time antes do intervalo, né? Haller. David Neres. Lá já que tem espaço. Pode avançar na ponta. Chegou pro gol. Pegou. Vem rebote. A zaga atira dali. É escanteio. Tem substituição nas duas equipes. A batalha é travada na área técnica também. Comprou na área. Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. Dá pra sair o contra-ataque. Tomou o bote. Acaba ficando como arremesso. João Mário. Chega a marcação. Tira pela linha lateral. Houve o desvio. É arremesso. Tadid. Paz, Raul. O Sporting ganha a bola de volta. O passe para na marcação. Bate nele e sai pela linha de fundo. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Tem alteração na etapa final. Estão atrás. Querem a reação. Vamos ver. Tá livre. Tá livre. Pode descer pelo lado. Tá livre. Pode descer pelo lado. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Esporting toca a bola de bem-pé com paciência. Sem riscos. Afasta a bola. David Neres. Bola recuperada. Valeu a pressão. Olha a festa na arquibancada. A festa da galera. Mesmo perdendo o jogo. Tá acreditando. Tá bonito de ver. Tá bonito de ver. A torcida tá fazendo a parte dela. Os jogadores em campo têm que acreditar e lutar até o final. Dá pra empatar. Marcação forte lá no alto pra sufocar o inimigo. Recuperam a bola. A insistência pra buscar um empate no finalzinho do jogo. Afasta a bola. Joga a sério. David Neres. Haller. Pediu, recebeu o Tadit. Linda enviada de bola. Atenção, olha o gol. Gol! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E destaque pra falha no posicionamento da defesa. Entraram dois livres, de cara pro goleiro. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Temos substituição. O árbitro dá a vantagem e continua com o Sporting. É falta! E pode até vir o segundo amarelo agora. Sobe o cartão amarelo, vai vir o vermelho. Faltou bom senso. Não adianta se lamentar. Quem tá com o amarelo não pode ser tão imprudente assim. O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. Cabe o cruzamento. Intercepta na área o passe. Apita o árbitro. Acabou! Eles começam bem com vitória na fase de grupos da UEFA Champions League. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje ser...